Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Tô procurando aqui um filtrinho pra entrar, entrei no meu filtro novo hoje! Boa noite pessoal, fazia tempo que eu não estava aqui, mas voltei hoje com o nosso RJ Entrevista no Novembro Azul que é falar hoje sobre câncer de próstata, a gente tá quase que não sai, câncer de próstata Dá uma boa noite aqui, Tita Melo tá presente, Feitosa Zena entrou, Bárbara Travassos minha amiga Celi Ju, Daniele Silva, Canejo, Arthur Minimi, Tita Melo já está usando o meu filtro, muito obrigada! E dizer que hoje a gente vai falar não só sobre câncer de próstata, mas também sobre urologia de uma forma em geral porque muita gente não sabe pra que serve um urologista, por que a gente procura um urologista O doutor Tiberio, que é o nosso entrevistado, já entrou também, eu vou acenar pra ele e vou chamá-lo logo pra esta conversa Deixa eu convidar aqui ele pra entrar, vamos lá! Aqui a solicitação, o doutor Tiberio já tá aqui Leve, é um patrocínio da Companhia Pernambucana de Gás, de Pernambuco, Copergás que leva gás para 28 municípios do estado de Pernambuco Ô doutor Tiberio aí, apareceu! Olá, boa noite, Roberta! Boa noite, doutor Tiberio! Prazer tê-lo aqui nessa live hoje, tão importante pra falar... Um prazer é todo meu! De um assunto tão importante, que é o Novembro Azul, esse alerta pro câncer de próstata Não é isso? É um assunto que vem se pautando ao longo do tempo Diremir todas as dúvidas Exatamente, ótimo assunto, Roberta O pessoal tá falando aqui, Martini que é baron, Martini é baron que acabou de entrar Muita gente, quando eu avisei que ia ter essa live pro senhor Foi muita gente falando, meu Deus, doutor Tiberio é maravilhoso, é meu médico, eu gosto muito dele Doutor Tiberio, o pai dele também Muita gente, doutor Tiberio, assim, é uma pessoa muito querida na nossa sociedade No mundo médico, muito benquista, muito conceituado, entendeu? Vamos ver a internet aí, que tá um pouquinho travando Pra vocês que estão assistindo, como é que tá? Eita, doutor Tiberio, tá um pouquinho... Veja como é que tá sua live aí, sua internet Tá boa, tá tranquilo Pronto, tá me ouvindo bem, que o senhor tá um pouquinho travando pra mim Tô vendo bem, tô lhe vendo e ouvindo bem Então vamos lá, falar um pouquinho de doutor Tiberio Ah, ó, travou, Bárbara disse que travou, mas eu agora também tô vendo bem Acho que agora foi, travou doutor Tiberio Travou? Então peraí Agora acho que voltou Voltou? Voltou Bom, aí vamos falar um pouquinho de doutor Tiberio Apresentar aqui, doutor Tiberio, pra quem não conhece Porque ele é muito conhecido Ele realmente é uma pessoa renomada no meio dele Renomada na nossa sociedade médica E dá um currículo dele antes de começar esse bate-papo Sobre urologia e sobre o câncer de próstata Sobre a próstata em si também O que é a próstata, que muita gente não sabe Realmente é uma coisa mais do aparelho masculino, né? Reprodutor masculino E a gente precisa conversar sobre isso Mas a gente vai falar também um pouco sobre urologia Porque também é uma área da medicina Que muita, muito pouca gente tem ideia do que é Tiberio Neto entrou, é seu filho, é? Doutor Tiberio? Oi, tô aqui Tô aqui, tô livrando Tá? Peraí Doutor Tiberio Neto é seu filho? Tá travando Eita, doutor Tiberio Essa internet é complicada Por isso que eu fico insistindo antes Moura J. Castro que entrou agora A gente tá com a live pro doutor Tiberio Ela tá um pouquinho com instabilidade Ele travou agora Vamos ver se ele vai pra outro lugar Em que fique melhor a live Em que ele pegue melhor a internet Como é que tá pra vocês aí Vocês que estão assistindo Doutor Tiberio saiu agora Vamos ver se ele entra de novo Eu vou tentar que ele entre de novo Pra gente falar Malta, 202 entrou Jaja, Bárbara Travasso Pede pra ele colocar no 4G Que é melhor Vai, doutor Tiberio Bota no 4G Que às vezes é melhor E aí funciona Pronto, vamos ver Solicitação Vou botar ele de novo Tô solicitando ele aqui Aguardando o doutor Tiberio entrar Hoje a live Que vocês sabem que é hoje A live é o novembro azul A gente vai falar Olha ele aí Tá me vendo? Tô, agora tô Tá me vendo? Eu tô Engraçado que pra mim aqui tá bom Agora voltou perfeitamente Vamos lá Doutor Tiberio Júnior Live hoje sobre novembro azul Câncer de próstata E outros assuntos da urologia Doutor Tiberio Moreno Júnior Formado em Medicina Pela Universidade Federal de Pernambuco UFPE Residência Médica em Urologia Pela PUC de Porto Alegre Mestre e doutor Pela Faculdade de Medicina Na Universidade de São Paulo Fellowship em Endourologia E Laparoscopia Urológica Na Indiana University, Estados Unidos Membro do grupo de cirurgia robótica Do Hospital Esperança Redidor Chefe do Serviço de Urologia Do Hospital Memorial São José Redidor Membro titulado A Sociedade Brasileira De Urologia Boa noite Doutor Tiberio Muito bem-vindo Aqui ao RJ Entrevista Vamos conversar hoje Sobre urologia Sobre o novembro azul Sobre o câncer de próstata Vamos lá Começando sobre urologia O que é que faz um urologista E quando é que a gente procura um urologista Bem Roberta A urologia é a especialidade Que trata das doenças Do sistema urinário Masculino e feminino E as doenças do trato genital masculino Então muita gente confunde Pensa que urologia é só para tratar homem Mas na verdade não É só homem A gente trata de mulher também Mulher tem rim Mulher tem bexiga Mulher tem ureter Mulher tem uretra Então tudo que é relacionado com isso Por exemplo Cálculo urinário Infecção urinária Quem trata geralmente é urologista Tanto no homem quanto na mulher Agora quando você leva em consideração O trato reprodutor E o trato genital Como a próstata Testículos Aí é o urologista que trata O sistema reprodutor feminino Quem trata é o ginecologista Certo Então existe essa diferença Então quando a mulher tem uma infecção urinária Que ela sente Por exemplo Um acistite Esse tipo de coisa Ela trata com urologista Não é isso? Isso Principalmente se tiver alguma doença Fora infecção urinária Por exemplo Um cálculo Uma pedra no rim Aí quem trata é a gente Pronto É isso que eu quero saber Essa pedra no rim A gente fica sempre na dúvida Doutor Tibério Com relação a pedra no rim A gente tem Muita gente tem A gente sabe que tem um cálculo renal lá E fica na dúvida Se trata com nefrologista Ou com urologista Eu queria que o senhor falasse sobre isso E como é que a gente acompanha Um cálculo renal A gente acompanha Um urologista Ou um nefrologista? Roberta Boa pergunta Inclusive Isso é uma dúvida Muito frequente De uma forma geral O urologista Trata do cálculo Quando ele já está formado Por exemplo O paciente tem uma pedra lá no rim E o paciente está com dor Então esse cálculo Tem que ser operado Tem que ser quebrado Ou com a cirurgia Endoscópica Com laser Ou então Uma cirurgia percutânea Por exemplo Quem faz isso é o urologista O que é uma cirurgia percutânea? Explica pra gente Porque eu sou leiga E como eu sou leiga Muita gente que está assistindo a gente Não sabe o que é uma cirurgia percutânea Explica pra gente Pronto Quando o paciente tem uma pedrinha pequena Descendo no canal da urina A gente entra com o aparelho Por dentro da uretra E sobe pelo ureter Que é o tubinho Que leva a urina do rim Até a bexiga Vê a pedra E quebra ela com laser Quando é uma pedra muito grande Dentro do rim Então a gente Em vez de ir por baixo De baixo pra cima A gente faz um furinho Nas costas do paciente Com o paciente anestesiado É claro E faz uma punção renal Com uma agulhazinha Depois dilata o trajeto E passa um aparelho Lá pra dentro do rim Então a gente vai lá dentro do rim Vê a pedra e quebra ela Então isso é uma cirurgia percutânea Então quem faz isso É o urologista Depois que a gente Deixa o paciente Livre de cálculo Sem mais nenhuma pedra Aí a gente manda Pro nefrologista Para avaliar A condição clínica Do paciente E fazer uma avaliação Completa do paciente Chamada avaliação Metabólica Então é o nefrologista Que vai avaliar O paciente Pra tentar descobrir Qual é a causa Da produção de cálculos Entendeu? Então ele vai tratar Clinicamente o paciente Pra evitar que o paciente Forme novas pedras E por que a pessoa Forma pedra no rim? É isso que eu queria saber O que é que causa Uma pedra no rim? Existem vários fatores O mais comum É quando a gente Investiga tudo E não acha nada A gente chama Fator idiopático É quando não tem Uma causa aparente Mas as duas grandes causas Fora o idiopático São os cálculos Ricos em cálcio Muita gente tem Distúrbios metabólicos Que tem dificuldade Em expelir o cálcio Então isso facilita A formação de cálculo De cálcio São os mais comuns E tem os cálculos De ácido úrico Que são relacionados Com o metabolismo Do ácido úrico Que são substâncias Que tem no sangue E quando elas estão Em grande excesso São eliminadas pelo rim Então esse acúmulo Dessas substâncias Dentro do rim Forma uma pedra Entendi Agora é mais comum O cálculo renal Em homem ou mulher E tem alguma idade Que se forme cálculo renal É isso que eu queria saber E a gente acompanha como Quando está com cálculo renal Porque a gente não sabe De vez em quando A pessoa Agora mesmo Foi um caso Que eu conheci o senhor Foi através disso Uma parente minha Foi um cálculo renal De repente A gente não sabe Porque era dor Todo mundo diz que é uma dor Louca Como se fosse uma dor de parto Como é que ocorre isso E como é que a gente descobre Se tem um cálculo renal Ou não Bem De uma forma geral Quando o paciente Tem uma dor forte De forte intensidade Na região lombar Com irradiação Para o baixo ventre Isso pode ser Um cálculo renal Descendo do rim Para a bexiga A gente chama cálculo Em ureté Ureté Como eu já falei É o tubinho Que leva a urina do rim Até a bexiga Então Isso é um caso Geralmente De emergência Como foi o caso Da sua parente Então O paciente tem que ir Para a emergência E na emergência É feita então A tomografia É a tomografia De abdômen Sem contraste Que investiga Todo o abdômen E a gente vê Se tem uma pedra ou não E também vê Qual é o tamanho do cálculo A gente vê o local Do cálculo Para definir Qual é a melhor forma De tratamento Mas existem cálculos também Que ficam dentro do rim E não dão nenhum tipo De sintoma São cálculos assintomáticos Então esses cálculos Podem acontecer É muito comum Cálculos Por exemplo Às vezes até cálculos grandes Podem estar dentro do rim E você dá nenhum sintoma Então esses cálculos Geralmente são diagnosticados Sem querer Quando o paciente Vai fazer um check-up Uma vez ao ano Por exemplo Ele faz um ultrassom Aí no ultrassom Aparece também Então o exame de imagem Basicamente é feito Através do ultrassom Ou da tomografia Para se definir o cálculo E definir a forma de tratamento Certo E qual é a regularidade Porque a gente sempre ouve Diz assim Não A gente deve ir frequentemente Ao ginecologista Por exemplo Uma mulher Ao ginecologista Etc Mas ninguém diz Diz para o homem A urologista Com relação a essa questão Do câncer e próstata Que a gente vai falar daqui a pouco Em relação a isso Mas ao ginecologista De uma forma geral A gente deve ir De quanto em quanto tempo Para fazer uma prevenção Bem O que está bem definido É que no homem O ideal é fazer isso Uma vez ao ano A partir dos 50 anos de idade Para a mulher Não existe essa Essa Obrigatoriedade Obrigatoriedade De avaliação anual Mas de uma forma geral Qualquer paciente Em qualquer idade Se tiver qualquer queixa Que seja relacionado Com o trato urinário Ou genital Deve ir ao urologista Em adolescentes também Quando o adolescente Entra na puberdade Ali em torno de 12 a 14 anos Também é recomendado Uma consulta com o urologista Para se avaliar Se está O desenvolvimento sexual Está indo bem Se o tamanho do pênis Dos testículos Estão normais Para se avaliar É interessante isso Fazer A gente sempre dá preferência Às perguntas aqui Dos nossos internautas E seguidores Estão perguntando aqui Fazer ou não A biópsia do cálculo renal Isso era uma coisa Que era feita Antigamente De rotina É Joyce B. Ferraz Que está perguntando Certo Vamos lá Entendeu Joyce Isso era uma coisa Que era feita Antigamente De rotina Mas hoje em dia Isso meio que caiu Por terra Porque a grande questão Não é a pedra Que já foi formada A gente tem que avaliar O produto final Do metabolismo Do paciente Mas sim avaliar O paciente em si Avaliar a fábrica A fábrica é o paciente É exatamente aí Onde entra o nefrologista É o nefrologista Que faz essa avaliação Metabólica Para tentar descobrir Por que o paciente Formou a pedra Entendeu? Porque numa pedra Que é retirada Quando se faz Um exame Cristalográfico Da pedra Ali vão ter Várias substâncias Mas não necessariamente Aquelas substâncias Foram a causa principal Para a formação Do cálculo Entendeu? Então a gente tem Que avaliar o paciente Para ver qual é O problema Que ele tem Aí faria o que? Uma biópsia Do pedaço do rim É isso? Não Não se faz biópsia nenhuma Quando é cálculo A gente retira E geralmente Depois a gente Muda o paciente Para o nefrologista Para se avaliar O sangue do paciente E a urina É um exame chamado Urina de 24 horas E também Vários exames sanguíneos Para se avaliar Várias taxas Tipo sódio Potássio Opsalato Citrato São exame São moléculas Que tem no sangue Que em excesso Ou em falta Na falta deles Favorece a formação Do cálculo Entendi Agora é um problema Muito frequente O tal do cálculo renal A gente ouve falar muito E por que acontece Tanto o cálculo renal? Olha isso é muito comum Ter cálculo Realmente Ainda mais no país Efeito nosso Que é muito quente E úmido A gente transpira muito Sem querer Sem saber Desculpe Sem saber Que a gente está transpirando É o que a gente chama De perda Insensível Então a gente vive Num estado De semidesidratação Então por isso Que a gente recomenda Sempre o paciente Tomar pelo menos Dois litros de água Ao dia Para se manter Bem hidratado Porque a melhor prevenção Para a formação De cálculo É a formação De urina constante Quanto mais você Beber água Melhor Porque a urina Vai sendo Expelida E os cristais Não se formam Fora isso Também tem A questão hereditária Isso é muito comum Também Várias famílias Têm uma história Familiar De formação De cálculos Então quem tem Uma história Familiar grande Também É penalizado Com isso E também A característica Da água Que você bebe Tem várias águas Por aí Águas minerais Que vendem por aí Que são ricas Demais em minerais Acima da média Do normal Tanto é que as águas Minerais Tem um parâmetro Existe uma Padronização Mundial Dos níveis De cada substância Nas águas minerais Mas tem algumas fontes De águas minerais Que não são bem avaliadas E tem uma sobrecarga Por exemplo De sódio Sobrecarga de potássio De cálcio Então se a pessoa Bebe muito daquela água Mineral Daquele tipo Sempre daquela água Tem uma chance maior De formar cálculo Que coisa interessante É uma coisa Que eu realmente Não sabia disso Eu pensava Que era uma coisa Só do organismo mesmo Da heretariedade Etc Não pensava nunca Que fosse em relação a isso Agora Qual a diferença Que a gente tem As doenças Do aparelho urinário Para o aparelho renal Qual é basicamente A diferença Porque a gente acha Que é tudo tão interligado E a gente fica Sem saber Por exemplo O trato urinário É lá embaixo É na peça Quarto urinário Mas toda vez Que todo mundo Tem alguma infecção urinária Vai e sobe Para o rin É obrigatoriamente Acontecer isso É obrigatório Acontecer isso Não Não é De forma alguma Na verdade Quando a gente Trato urinário O trato urinário Ele é compreendido Pelos rins Pelos ureteres Pela bexiga E pela uretra Que é o canalzinho Que bota o xixi Para fora Que tira o xixi Da bexiga E bota pra fora Então isso É o trato urinário O sistema renal Que a gente chama Sistema renal São os rins Puramente os rins Então Uma infecção urinária Que pega Por exemplo Lá na bexiga Que é o mais comum Que é chamada De cistite Ela em 80 A 90% Das vezes Fica localizada Só ali na bexiga Então a gente Trata com antibióticos Geralmente é um tratamento Simples A maioria das vezes Com 7 Com 3 a 7 dias De antibiótico E cura a infecção O que acontece O que acontece É que às vezes Essa infecção Que está ali na bexiga Ela acaba subindo Pelos uretérios E vão até o rim Quando chega Nos rins Aí começa a se chamar De pielonefrite Que é uma infecção urinária Que pega o rim Que é uma infecção Bem mais grave É uma infecção Uma infecção complicada Aí muitas vezes O paciente tem que internar Para tomar antibiótico Na veia Durante em média 2 a 3 dias Para depois complementar O tratamento em casa Mas não é obrigatório A infecção da bexiga Subir para o rim Não Não é obrigatório Mas pode acontecer Se acontecer Aí a pessoa Realmente tem que Se cuidar E seu internamento É o único caso Não é isso? Isso Exatamente Inclusive os sintomas São muito semelhantes A sintomas de cálculo urinário Da dor lombar Da febre Da calafrio Pode dar sangue Na urina Chamada hematúria Então são sintomas Muito semelhantes Então na maioria das vezes O paciente tem que ir para o hospital Fazer o exame de imagem Também Para descartar A presença de cálculo E também é muito comum Ter associado O cálculo Com a infecção urinária Então você tem que tratar A infecção urinária E tratar o cálculo Porque senão A infecção urinária Vai se perpetuar Que coisa interessante Meu Deus do céu São muitos detalhes Que a gente acaba Nem sabendo É muito interessante Ouvir essa parte Da urologia Que a gente fica Não conversa tanto Sobre esse assunto Mas agora Vamos para o assunto Que nos trouxe aqui Que é o novembro azul A infecção urinária Do homem É mais complicada No tratamento Do que na mulher Está perguntando aqui Eu não sei Quem perguntou Porque sumiu Sumiu Eu também não estou vendo não Olha De uma forma geral As infecções São semelhantes Certo Agora no homem Tem uma particularidade Quando a infecção urinária No homem Está ali na bexiga Ela pode passar Para a próstata Porque a próstata É interligada Ao sistema urinário inferior Então quando pega Na próstata Aí dá uma infecção Bem mais séria Chamada prostatite Prostatite aguda Aí dá muita dor Para urinar Dor para urinar Às vezes o paciente Entra em retenção urinária Febre alta Calafrios E pode até levar O homem a uma sepsis E morrer por infecção Então nesses casos Também tem que internar Para tomar antibiótico Na veia E depois complementar O tratamento em casa Com antibiótico Até completar 28 dias É um tratamento Bem prolongado Com antibiótico Então é mais preocupante É mais preocupante Se tiver infecção urinária Levando a uma prostatite É mais preocupante Mas a gente ouve falar Mais infecção urinária Em mulher Não é? Porque eu acho É muito mais comum É mais comum Ó Grande doutor Tiberio E me abençoado 2019 Tá mandando um abraço Pro senhor Eu sei que muita gente Agora vamos lá Para o assunto Que nos trouxe aqui Que é o novembro azul Que é a prevenção Do câncer de próstata Quando é que o homem Deve procurar É realmente A partir de 50 anos só Ou a pessoa Deve procurar antes O câncer de próstata Acomete pessoas Antes dos 50 anos Bem De uma forma geral O que é recomendado Por todas as sociedades No mundo inteiro Sociedades de urologia É que o homem Deve começar o seu check-up Aos 50 anos Para quem tem história Familiar de câncer de próstata Esse check-up Deve ser iniciado Aos 45 anos de idade A incidência Do câncer de próstata Em homens Com menos de 45 anos De idade É muito rara Mas acontece Esse ano Eu operei Uns dois ou três pacientes Abaixo dos 40 anos de idade Com câncer de próstata Pronto Diga lá Vamos lá Pronto Então como eu estava falando A incidência do câncer Em homens Abaixo dos 40 É muito rara Muito rara É por isso que as recomendações São a partir dos 45 A 50 anos de idade Anualmente Como mulher faz Anualmente Exatamente Anualmente E o check-up Da próstata Ele consiste Basicamente É muito simples Na verdade O paciente faz Um exame de urina Faz um exame de sangue Chamado PSA Que é o antígeno Prostático específico Tem a indicação de fazer Um toque retal E um ultrassom Que é o ultrassom Para ver Não só a próstata Mas ver também Bixiga Rins E ureteres Então São exames simples Que devem ser feitos Uma vez ao ano E nos norteiam Para a gente tentar descobrir Se o paciente Tem uma chance maior Ou não De ter um câncer de próstata Vamos lá Aí vamos para essa questão Do toque retal E do PSA Tem muito homem Que diz Não, eu só faço o PSA Porque pelo PSA Eu me baseio Até quanto o PSA Estaria normal E se não é necessário Fazer o toque retal Uma vez que muitos homens Ainda tem preconceito Em relação a fazer o toque retal Fica aquela brincadeira Que gosta de ir para o urologista Que não gosta de ir Apesar do fumar Que se explique isso Ele deve lembrar Ai, o da mata Parabéns pela live Bom Por mais que se explique isso Ainda fica muita brincadeira Ainda existe esse preconceito Ah, você gosta de ir para o urologista Não gosta E tal Enfim Tem muito homem Que diz Não, eu só quero fazer o PSA Tem que fazer o toque retal Ou não A sua pergunta é muito boa Primeiro em relação O toque só é recomendado Na hipótese Apurada alteração No exame de sangue Estão perguntando exatamente isso Pronto A pergunta é muito boa Porque O preconceito ainda existe Mas graças a Deus Ele vem diminuindo Ano após ano E a campanha do Novembro Azul Um dos principais motivos dela É exatamente isso Quebrar esse tabu Quebrar o preconceito Mostrar que é importante O homem ir para o urologista Uma vez ao ano Porque, Roberto Uma coisa muito importante De ser dita É que não tem como A gente prevenir O câncer de próstata Até hoje No mundo inteiro Não existe nenhuma forma De prevenção O grande intuito Da campanha do Novembro Azul E do checar penal Da próstata É tentar diagnosticar a doença No estágio inicial Porque é no estágio inicial Que a gente consegue Tratar o paciente E curá-lo Numa taxa muito alta Acima de 90% O grande problema Antigamente É que a gente dava Diagnóstico O câncer de próstata Já no estágio avançado Então, no estágio avançado Já com metástase Infelizmente A doença não tem mais cura Então, a gente só consegue Paliar o doente Então, o check-up anual É importantíssimo por isso Para a gente fazer Uma detecção precoce Do câncer de próstata Em relação ao toque retal Ele é muito importante Porque é através do toque retal Que a gente vai avaliar A superfície da próstata Na verdade, o toque retal É um exame físico É feito, por exemplo O paciente Que tem uma hérnia Na barriga Vai no cirurgião geral E o cirurgião apalpa A barriga do paciente É um exame clínico É o que a gente chama Exatamente Meu avô, que era médico Sempre dizia A clínica é soberana Exatamente É um exame clínico A gente vai fazer um toque Vai sentir a próstata Com a ponta do dedo A gente sente Toda a superfície prostata Que a gente vê A consistência da próstata Se ela está mole Se ela está dura Se tem algum caroço Se não tem Se ela está esquentada Ou não Quando está esquentada É um sinal indireto De prostatite Então o toque retal É importante por isso O PSA É um exame de sangue Importantíssimo Tem uma importância Tão grande quanto o toque retal Mas na verdade O grande intuito É você Casar o toque retal Com o PSA Os dois somados Aumenta a sensibilidade E a especificidade Para um diagnóstico De câncer de próstata De até 85% a 90% dos casos Quando que cada um Independente Não chega a 50% a 60% Então é importante Sempre o toque retal E o PSA É através disso Que a gente vai ter Uma suspeita Que aquele paciente Tem um câncer E a partir daí sim Começar a investigação Específica Para o câncer de próstata Que é feito através De uma ressonância nuclear Magnética Da próstata E finalmente Uma biópsia de próstata É a biópsia Que vai definir Se o paciente Tem câncer Ou não Estou perguntando aqui Poderia falar Sobre a embolização Das artérias Da próstata Para o meu caso Eu não sei Nem o que é isso Bem A embolização Das artérias Prostáticas É um procedimento Relativamente novo Ele está aí Na praça Em alguns locais Tanto no Brasil Quanto no mundo Há bem menos De 10 anos Talvez 5 a 10 anos No máximo É um procedimento Que não é um procedimento Urológico Ele é um procedimento Vascular Ele é feito Através de uma punção De uma artéria Na virilha Feito um cateterismo Para o coração Se faz o cateterismo Das artérias Que vão para a próstata E através desse cateterismo É injetado Uma substância Que vai lá No final Obstruir As artérias Que levam o sangue Para dentro da próstata Então Você fazendo isso Faz com que A próstata Teoricamente Morra Ela diminui Ela atrofia Ela diminui De tamanho Esse procedimento Ele ainda é considerado No Brasil E no resto do mundo Como procedimento Experimental Ele não é Ele não é Definido pela sociedade Brasileira de urologia Como um procedimento De eleição Para o tratamento Para o tratamento Da hiperplasia Prostática benigna Deixando claro Que esse tratamento Vamos falar O que é hiperplasia Prostática benigna Porque está dizendo assim No meu caso Eu tenho próstata crescida É isso Exatamente É o que eu ia falar agora Vamos traduzir Porque Às vezes Fica um pouquinho complicado Então vamos traduzir Para quem está assistindo A gente aqui De uma forma mais leiga Então Pronto Eu ia falar exatamente Sobre isso Essa embolização Ela é indicada Para tratar Prostatas grandes Prostata Que está Muito crescida Por uma doença Benigna Ou seja Que não é o câncer De próstata É só o crescimento Benigno Então isso é chamado Hiperplasia prostática benigna Quando a próstata Cresce muito O que é que acontece Ela envolve A uretra Em 360 graus E fica embaixo Da bexiga Então quando a próstata Cresce muito Ela aperta a uretra Apertando a uretra Quando o homem Vai fazer xixi O xixi Não consegue sair Livremente Entendi Porque a próstata Está apertada Está apertando a uretra Então Todos os tratamentos Para hiperplasia prostática Visam A desobstruir O canal da urina Chamada uretra Então A embolização É um tratamento Que ainda não é considerado De eleição Para tratar Esse tipo de doença E o principal tratamento É através da Ressecção Transuretral Da próstata Que nada mais é Que uma raspagem Da próstata Que é feita Através da uretra Ou então Por uma cirurgia Mais moderna Que nós já fazemos Isso de rotina Há mais de 10 anos Chamada Ablação prostática Com laser Ou seja A gente também Entra com o aparelho Pela uretra E chega lá Na próstata E vaporiza Queima a próstata Inteira com laser Chamado laser verde A próstata Ela vira Pó É como Imaginem Pegar um maçarico E botar numa pipoca A pipoca Desaparece Não é isso? É a mesma coisa É o efeito Do laser verde No tecido prostático Ele é simplesmente Vaporizado Então com isso A gente consegue abrir Uma loja Uma loja A loja prostática Totalmente E todo aquele tecido Prostático Que estava fechando A uretra Ele é retirado E com isso O paciente passa A urinar muito melhor Graças a Deus Agora vamos voltar Então para o nosso Caso do câncer De próstata Certo? Que é o nosso Motivo da nossa live Isso Vamos lá Mas vocês continuem Fazendo perguntas Quando tiverem vontade De perguntar Pode estar aqui aberto E o doutor Vou interromper E fazer a pergunta Porque afinal O nosso seguidor O nosso internauta É o motivo Da gente existir Tá certo Doutor Tiberio? Sem dúvida A gente responde e volta É A gente responde e volta A cirurgia laser Da próstata Compromete a ereção? Isso é uma pergunta Que todo mundo faz Isso é uma pergunta Muito boa Porque tem um dogma A pergunta é Seba os três Vamos lá Certo Existe um dogma Muito grande Que todo paciente Que é operado de próstata Vai ficar impotente Isso não é verdade Na verdade O que acontece É o seguinte Existem as cirurgias Para tratar A hiperplasia prostática Que é o crescimento benigno Existem as cirurgias Para tratar O câncer de próstata De uma forma geral As cirurgias Para tratar A hiperplasia prostática Feito laser verde Não causam Disfunção erétil Não causam impotência Porque são cirurgias Feitas por dentro Da uretra E que não perfuram A casca da próstata A chamada cápsula prostática Os nervos da ereção Passam por fora Da casca da próstata Então a gente Não chega nem perto Desses nervos Então as cirurgias Para doença benigna Geralmente Não causam impotência Não causam Disfunção erétil Já a cirurgia Para o câncer De próstata A próstata Tem que ser removida Totalmente Como eu falei A próstata Ela tem uma casca Chamada cápsula A próstata Parece uma tangerina Tem a casca E tem o bago interno Então na cirurgia Para câncer de próstata Tem que tirar A próstata inteira Juntamente Qualquer tipo de câncer Mesmo que seja Um câncer pequenininho Mesmo que seja Um melhor tipo Isso Porque senão Terá tudo Mulher Quando tem Vamos fazer um paralelo Em relação a mulher Tá Tô perguntando Se a live vai ficar gravada Vai ficar gravada Tanto aqui no Instagram Como no meu site Roberto Ajum Como no meu YouTube Tô avisando logo Porque quem quiser Depois ouvir Às vezes a pessoa Não pode escutar na hora Mas depois quer ouvir Muita gente interessada Em relação a esse assunto Porque na mulher Por exemplo Em relação a Eu tô fazendo um paralelo Que a gente Como eu sei mais Que eu já entrevistei Muita questão do mastologista Mulher Às vezes tira um quadrante Do seio Não precisa tirar todo Quando Dependendo do tipo Do câncer Não é Pelo que eu tô vendo Na próstata De qualquer jeito A pessoa tem que tirar ela toda Mesmo que seja Pequenininha O tipo de câncer É isso? Oi Oi Olha Veja só Se Barros Obrigada Obrigada Parabéns pelo tema Realmente é um tema Muito interessante É a primeira vez Que eu tô fazendo uma live Sobre esse assunto Eu nunca tinha entrevistado Já entrevistei vários médicos Sobre vários assuntos Boa professor Estou dizendo Deve ser seu aluno Dr. Guilherme Meuro Está falando aqui Está me ouvindo? Porque travou um pouco agora Estou vendo Estou vendo O que eu queria saber Mesmo que seja Pequenininho Porque mulher Porque mulher Quando o câncer É pequeno Às vezes na mama Não tira a mama toda Tira apenas um quadrante Certo? Isso No caso da próstata Se for um Pequenininho Um câncer pequenininho Inicial Tem que tirar todo De todo jeito A próstata Fica sem a próstata Fica sem a próstata Tem que tirar Porque o câncer de próstata Ele Em mais de 90% Dos casos Ele é uma doença Multicêntrica Ou seja Dentro da próstata Tem vários focos De câncer Então você não tem Como saber exatamente Onde é que está Todos os cânceres Entendeu? Entendi Entendi Então você não consegue Fazer uma cirurgia Do ponto de vista Oncológico Perfeita Se não tirar ela inteira Entendi Se você não tirar ela inteira O tumor volta Então a gente Tem que retirar A próstata inteira Para aumentar a chance De cura do paciente E a cirurgia Ela tem uma chance De cura altíssima Em torno de 90% Dos casos Quando a doença É localizada Ou seja Só dentro da próstata Então a gente Não pode perder Essa chance De curar o paciente No primeiro tratamento Agora Isso que eu queria saber Como é a cirurgia? Porque é uma coisa Que muita gente Não sabe Como é feita Essa cirurgia E se é feita Por laparoscopia Se abre a próstata Como é que é feita Essa cirurgia? Bem Excelente pergunta O câncer de próstata Ele pode ser tratado Basicamente De três formas Do ponto de vista cirúrgico Ou pela cirurgia aberta Ou pela cirurgia laparoscópica Ou pela cirurgia robótica Que nada mais é Do que uma cirurgia laparoscópica Com o auxílio do robô A cirurgia em si Lá dentro Basicamente é a mesma cirurgia Não muda muito O que muda É o acesso Em relação Ao trauma Que a cirurgia Causa ao paciente Então sem dúvida alguma A cirurgia mais traumática Para o paciente É a cirurgia aberta A cirurgia aberta É feita com uma incisão Muito grande Que vai do umbigo Até a raiz do pênis Que a gente tem que abrir Todo o abdome inferior Para chegar lá Na próstata Parece uma cirurgia Mais ou menos A incisão De uma cirurgia Para uma esterectomia Para tirar o útero Mais ou menos Então é uma cirurgia Muito agressiva Sangra muito O pós-operatório É muito ruim Muito doloroso Muito prolongado É uma chance média De sangramento Em torno de 30% A 40% dos casos E a chance de incontinência É muito alta Gira em torno de 5% A 10% dos casos Incontinência É ficar perdendo urina Depois sem querer Para o resto da vida E finalmente E ainda tem Mais outra coisa Que é a chance De impotência De disfunção erétil Na cirurgia aberta A próstata Ela é muito Tracionada De um lado Para o outro Durante a cirurgia Então aumenta A chance de lesão Dos nervos Então a cirurgia aberta Tem uma chance De impotência De quase 70% 80% dos casos Então é uma cirurgia Que os detalhes Doutor de pele É muito alta Exatamente Daí que vem Esse dogma Que a cirurgia De próstata Pode causar Disfunção erétil Isso é uma coisa Antiga Da época Da cirurgia aberta Eu por exemplo Faz quase 20 anos Mas não se faz mais Cirurgia aberta Não é usual Hoje Veja Depende De onde você esteja Entendeu Tem em cidades Do interior Por exemplo Que não tem acesso A laparoscopia Nem muito menos A robótica Não se tem como Ser de outra forma Tem que fazer aberta E também Isso depende muito Do cirurgião Aliás Vou deixar isso Bem claro É porque Muita gente Está tendo Um conceito errado Eu vou falar Já já agora Da cirurgia robótica Eita Agora a internet Ficou ruim O senhor desapareceu Um pouco Eu estou aqui Veja se consegue Aquele seu lugar Tão bom Tava tão boa Não é a melhor parte Está me vendo? O senhor desfocou Completamente Está todo pixelado Não Eu não sei Para vocês aí Vocês que estavam Estão assistindo Como é que está? Está melhor? Respondam aí Por favor Está me vendo agora? Está me vendo a entrevista Melhor parte Da cirurgia Está me vendo? Melhorou? Melhorou? Mariana Queiroga Filho do Dr. Queiroga Oi, mas está travando Mariana Queiroga Está dizendo que está travando Está melhorando Melhorando Melhorou? Se barro está dizendo Que está ruim Está travando Agora está melhorando Voltou? Voltou? Voltou Voltou Essa internet É um problema sério É Por isso que eu fico Muito preocupada Que a pessoa faça o teste antes Eu ligo Falo bem muito Veja se está os três Porque é uma coisa Que sempre está Mariana Agora Agora voltou É uma coisa que eu me preocupo Sempre ligo para o entrevistado Teste a internet Veja se está com os três pauzinhos Faça um teste com alguém Olhe Faça um teste com o filho Com alguém Olhe Porque Sempre acontece Mas vamos voltar Vamos voltar Mas acontece Acontece Já está Aí eu quero saber isso Então Se a pessoa não tem Recurso de jeito nenhum Tem que fazer aberta Faz aberta Ok Mas se a pessoa Tem condições de fazer Uma cirurgia Por laparoscopia Ou robótica Ela deve optar Por essa Essa opção Não é isso? Exato Porque são cirurgias Chamadas Chamadas de cirurgias Minimamente invasivas São cirurgias Que em vez de abrir A barriga do paciente Estou dizendo aqui Doutor Tiberio Júnior Referência em robótica Olha aí Obrigado Muito obrigado Vamos lá Qual é a diferença Da robótica Para uma pessoa leiga Feito eu Porque eu sou Completamente leiga Não tenho noção De isso Estou como eu Muita gente é É uma aula sobre próstata Exato Uma pessoa Vai fazer Detectam câncer De próstata Aí O médico diz Não Eu tenho uma opção A robótica Ou A cirurgia Por laparoscopia Aí o que o senhor Indicaria O senhor Como expert Bem Hoje em dia Basicamente Não há nenhuma dúvida Que a cirurgia Robótica É a melhor técnica Que existe em todo mundo Para tratar o câncer De próstata Porque é uma cirurgia Minimamente invasiva Feita com Através de pequenos furinhos Na barriga do paciente Através dos quais A gente bota A câmera do robô A câmera de tv Dentro da barriga Do paciente Essa câmera Ela tem uma visão Tridimensional A gente consegue ver A barriga por dentro Com noção de profundidade É feito um filme 3D No cinema Tridimensional A gente tem aquela noção De profundidade Com a cirurgia robótica E fora isso As pinças da cirurgia robótica Elas são articuladas Então todo o movimento Que a gente faz Quando está sentado No console do robô Operando lá Sentado no console do robô Lá dentro As pinças do robô Fazem a mesma Os mesmos movimentos Então a gente consegue Fazer uma cirurgia Muito mais delicada Muito mais precisa Com o robô E isso é muito importante Porque isso aumenta A chance De a gente deixar O paciente potente Está lembrado É que eu falei Que na cirurgia aberta A chance de impotência Girava em torno De 80% Até 80% Exatamente Pois bem Na cirurgia robótica Esse número Cai para Então Essa estatística Muito Está me ouvindo agora? Peraí Travou Cai para quanto? Cai para quanto Na robótica? Cai para 20 20% 20% É uma queda Muito grande Mas ainda é alto Né, doutor? Ainda é alto Ainda é alto Mas não tem Resultado melhor Do que esse No mundo inteiro Não tem O melhor resultado É esse 20% Isso tem também Muito a ver Com a idade Do paciente Com o grau De potência sexual Que ele tinha Antes de ser operado Se ele é diabético Ou não Se ele é hipertenso Ou não Entendeu? São várias variáveis Envolvidas aí Mas de uma forma geral Cai de 80% Para 20% A chance de impotência Cai bastante Realmente É bem É bem interessante A robótica Veio ajudar bastante Você tem 60% Você tem 60% aí Marta Azevedo Está dizendo 20% Saiu de 80% Para 20% Porque travou Quando o senhor falou Agora E com relação E com relação A questão da impotência urinária Porque também A gente sabe Que é uma questão Muito grande Do homem Quando fala De cirurgia Com relação A questão Da impotência urinária Na robótica Melhora também Melhora muito Cai Cai de mais ou menos 10% Na cirurgia aberta Para 1 a 2% Na robótica Então praticamente nada Realmente cai bastante Cai bastante Cai bastante Cai bastante Cai bastante Cai bastante Para a próstata Crescida Benigna Os planos Qual pela cirurgia Robótica? Nenhum Nenhum plano paga Na verdade Não existe Nenhuma cirurgia Robótica Descrita No rol De procedimentos Da ANS Agência Nacional De Saúde Os convênios São só obrigados A pagar O que está No rol Da ANS O que não está No rol Da ANS O convênio Não é obrigado A pagar E não existe Nenhuma A cirurgia robótica No rol Da ANS Então a cirurgia robótica Exatamente como eu fiz Com a semana passada Eu fiz com o oftalmologista João Vilaça Doutor João Vilaça E como ele disse Doutor João Vilaça Dizia assim A lente De catarata Cobre O plano de saúde Cobre Agora se você quiser Botar uma lente boa Tridimensional Não cobre Então é a mesma coisa Aqui A cirurgia aberta Cobre Isso deve cobrir Exatamente Mas a robótica Não paga Não paga Tem que ser particular Não é isso? É Na verdade Existe um acerto Entre as partes O hospital também Cobra o uso do robô Tudo isso aí É permitido Está na lei É permitido Porque o convênio Não paga Olha Rosiane Pava Está dizendo assim Meu esposo Fez pela Faxés Faxés Certo É um convênio Faxés Então pode ser Que a pessoa consiga De repente Às vezes consegue Doutor Porque é importante A gente dizer isso Porque isso é serviço A gente está aqui Fazendo uma prestação De serviço Para as pessoas Porque Se ele fez pela Se ele fez pela Faxés E não pagou nada Deve ser algum acerto Direto Que a Faxés Tem com o médico Isso é uma coisa Até discutível Pelo código De ética médica E um acerto Direto Que a Faxés Tem com o hospital Para o hospital Não cobrar A taxa do robô Mas Eu desconheço Isso E desconheço Qualquer plano No Brasil inteiro Que pague robótica Isso aí Isso é no Brasil inteiro Não é só aqui não É Infelizmente A gente ainda está Nessa fase Mas se Deus quiser Daqui a um tempo O robótica Vai Chegar A ser acessível Não é doutor? Não Isso vai acontecer A população Vai ser coberta Pela cirurgia robótica Vai ser daqui a um tempo Se Deus quiser Vai ter É um custo muito alto Que seja impossível Não De forma alguma Isso aí tudinho É conversável É discutível Não é alto o custo Em São Paulo Por exemplo Se você fosse operar Em São Paulo O custo é alto Em São Paulo Você sabe como é Que é hospital e médico Lá Tudo muito caro Aqui em Recife Não Agora a coisa importante De se relatar Roberto Aqui é o seguinte Tem muito médico Começando a fazer Cirurgia robótica Agora Então tem uma coisa Que a gente chama De curva de aprendizado É quando o médico Está aprendendo A fazer uma técnica Diferente Uma cirurgia diferente Então tem muito médico Novinho E até às vezes Nem é tão novinho Mas não tem Nenhuma experiência Com cirurgia Minimamente invasiva Aí estão operando Sem cobrar nada Do paciente Para ganhar mão Na cirurgia robótica Isso é uma coisa Muito perigosa O grande prejudicado Pode ser o paciente Entendeu É a mesma coisa Por exemplo A mesma coisa É se João Vilaça Por exemplo For operar um olho E botar uma lente Muito boa Vai sair excelente O resultado Aí vai ter um outro Ostalmologista Bem novinho Vai querer fazer A mesma cirurgia E vai errar E o paciente Vai ficar cego No caso aqui Da próstata O paciente Vai ficar No caso da próstata O paciente Vai ficar Sem ser curado Do câncer Vai ficar Com a chance Grande De ficar Com incontinência Urinária E com chance Grande De ficar impotente Então O paciente Tem que pensar nisso Tem que tomar muito cuidado Quem opera É o médico Quem opera É o médico Não é o robô Tem muita gente Por aí Que está deixando No ar Para confundir O paciente Como se fosse O robô Que opera o paciente Não é o robô Que opera O robô Não opera nada O que opera É o médico O médico Tem que ter experiência É o médico É o médico É o médico Que opera o robô Não é isso? O médico Que opera o robô Que opera o paciente Exatamente Eu queria Eu queria O Branca Voz Entrou aqui Boa noite O que eu queria Falar com o senhor É o seguinte A partir do momento Que a pessoa Retira a próstata Ele está curado Ou ele tem que fazer Radioterapia Quimioterapia Como é isso? Porque é uma pergunta Muito frequente A gente fica na dúvida Não Tirou Está resolvido Vamos supor Que seja no início Estou falando no início Porque se tiver Com metástase Aí a gente sabe Que tem que partir Para outra parte Eu espero Que as pessoas saibam Que quando a pessoa Está com metástase É porque já está Em outra parte Do corpo Mas quando a pessoa Está no início Retirou a próstata Está curado Curou realmente Ou por prevenção Tem que fazer Radioterapia localizada Tem que fazer Quimioterapia Como é? Explique para a gente A sua pergunta Foi muito boa E muito pertinente Como eu comecei Logo lá no começo Da live Falando A cirurgia Para o câncer De próstata Quando a doença É localizada Tem uma chance De cura Somente com a cirurgia Em torno De 90% Ou seja 90% Dos pacientes Operados Ficam livres Da doença E não vão precisar Nunca mais Fazer nenhum tipo De tratamento Complementar Não vai precisar Fazer radioterapia Não vai precisar Fazer bloqueio hormonal Não vai precisar Fazer quimioterapia Tem que ter No caso Certo A cirurgia pode Não curar Alô? Oi? Tá vendo? Em quantos porcento? Peraí Travou de novo Em quantos porcento? Em cerca de 10% Dos casos A cirurgia Só 10% A cirurgia Somente cirurgia Não cura o paciente Aí esses casos Vão ter que ser Submetidos A um tratamento Complementar Que geralmente É a radioterapia É raro O paciente Precisar fazer Bloqueio hormonal Ou menos ainda Fazer quimioterapia Isso geralmente Está associado Com doença avançada Já com metástase Então de uma forma geral Quando a gente Opera um paciente E após a cirurgia Com o passar do tempo O PSA Que é o exame de sangue PSA Começa a subir de novo Significa que O tumor voltou Então o paciente Tem que complementar O tratamento Com a radioterapia Entendi Então Tem a possibilidade De voltar de novo Na próstata Mesmo sem a próstata Tem A possibilidade De voltar No local Onde era a próstata Não é mais na próstata Porque ela foi retirada Mas no local Onde ela ficava Chamada leito prostático Ali pode ter Uma metástase local Uma recidiva local É exatamente aí Onde se faz A radioterapia Para esterilizar Essa região Ah, entendi Por isso que o senhor falou Que é importante Fazer a radioterapia E em alguns casos Já se faz direto Outra coisa O senhor me disse A gente conversando Antes de começar Essa live Que é uma doença Muito silenciosa O homem não sente Que é por isso Que é importante A gente está terminando A live Daqui a pouco acaba Passou bem rápido O que eu queria saber É isso É importante Porque é uma doença Silenciosa Muitos homens Não sentem nada E quando vem A sentir já Quais são os sintomas E por que Que deve se procurar Antes Porque não sente nada Porque não se sente Absolutamente nada Na próstata Pronto É mais um dos motivos Que foi feita a campanha Novembro Azul Da importância Dos exames Rotineiro Do check-up Prostato Porque o câncer de próstata Quando ele aparece Logo no estágio inicial Geralmente ele é um tumor Muito pequeno E o tumor pequeno Ele não cresce muito Então ele não Obstrui a uretra Então ele não dá Nenhuma queixa urinária O paciente não sente nada Urina bem Não tem nenhum adorno Não tem sangramento Na urina Então ele não tem como Saber que está com câncer Já no estágio Avançado O paciente Geralmente apresenta Dor óssea Dor nos ossos Principalmente Na bacia E na coluna lombar Porque o local De metástase Mais comum Do câncer de próstata É na região lombar Dos ossos E também o paciente Pode ter dificuldade Para urinar Porque a próstata Pode crescer muito Pelo tumor E fechar a uretra Então esses aí São sintomas De doença avançada Quando o paciente Chega no consultório Com algum desses sintomas E chega com o PCA Muito alto Ou seja Acima de 10, 20, 50 A gente já na hora Desconfia que seja um câncer De próstata Com já metástase e óssea Entendi Então Quando o paciente Já chega a esse ponto E é fácil De chegar a esse ponto Assim Sem ter nenhum sintoma Quando a pessoa Já chega nesse ponto Ela já está Com o câncer avançado E antes Não teve nenhum sintoma É isso que eu quero dizer Exatamente isso É exatamente isso Meu Deus do céu Então realmente Tem que fazer o exame Anualmente E a partir dos 50 anos É essa Qual é a faixa etária De maior incidência É 50 anos A 60 60 A 70 Como é que é isso? De 60 A 80 É a faixa etária Mais comum Disparadamente Agora Com relação a essa questão Do homem ficar impotente Como é que faz O urologista Ele conversa sobre isso Porque eu acho que isso Deve mexer muito com o homem No momento que ele sabe Que vai se operar E existe Mesmo que sejam Os panobóticos Só 20% Mas os 20% Deve mexer muito Com a virilidade do homem A questão Isso deve ser realmente Uma coisa muito complicada Como é que O senhor aborda isso Com o homem Como é que se conversa Essa relação Médico-paciente Nesse momento Bem, isso é uma coisa Muito importante Que você está falando Porque isso é uma coisa Que é obrigatório De um médico De um urologista Conversar com o seu paciente Antes de operar Como a chance existe Então o paciente Tem que estar totalmente Informado da possibilidade Mas eu costumo Tranquilizar o paciente Dizendo a ele Que a impotência Não é a pior complicação Que a cirurgia pode dar A pior complicação É não curar Não ficar curado Vai precisar Tratamento complementar Ou então Incontinência urinária O paciente Muitas vezes Nem pensa nisso Mas imagine O paciente passar O resto da vida Perdendo urina sem querer Fazendo xixi Na cueca sem querer Então isso aí É muito pior Então isso Eu sempre friso Isso para o paciente Outra coisa importante Para dizer para o paciente É que hoje em dia Existem várias formas De tratar a disfunção erétil De tratar a impotência De uma forma geral Hoje em dia Só existe homem impotente Se o homem quiser Ficar impotente Se ele não for atrás Do tratamento Porque hoje A gente pode tratar A disfunção erétil No pós-operatório Com remédio Que são os remédios Orais O mais famoso É o Viagra Vou falar o nome Porque todos me conhecem É o Viagra Mas tem outros comprimidos Muito bons também Para os casos De falha Do tratamento oral Com os comprimidos Ainda existe Uma injeção Peniana Chamada Alprostadil Que essa injeção É introduzida Ali no pênis mesmo Com agulha Bem pequenininha Bem fininha É a mesma agulha Usada em diabético Praticamente não dói nada A injeção E o resultado É muito bom E em último caso Ainda existe A prótese peniana Que resolve 98% Dos casos De disfunção erétil Então eu tento Tranquilizar o homem Dizendo que ele Vai resolver A questão da impotência Caso ele fique De uma forma Ou de outra E o que mais importante Para ele É ele pensar No tratamento Minimamente invasivo Que o melhor É a robótica Como eu já falei E pensar Que ele vai ficar Livre da doença E sem perder urina Porque a chance Do tratamento Minimamente invasivo De dar incontinência urinária É de 1% Então isso é muito Mais importante Mas é claro Na cabeça do homem O mais importante É a função sexual Então De 98% Dos pacientes De cada 100 pacientes Já chega no consultório Querendo falar Da impotência Então é importante A gente esclarecer Tudo para ele Eu imagino Porque isso realmente Mexe com a cabeça De qualquer um Eu imagino Essa questão da virilidade No homem Não adianta a gente Dizer que não Que a gente sabe Que mexe E deve mexer Verdade Estou me dizendo aqui Primordiais Parabéns Roberto Muito bem Muito obrigada Agora Para a gente Eu queria encerrar Está faltam 4 minutos A gente tem 4 minutos Porque senão a live cai Quando faz 1 hora cai Eu queria perguntar Quanto tempo dura Essa cirurgia E quanto tempo Dura a recuperação Por exemplo A pessoa detecta Que tem realmente O câncer de próstata Tem que fazer a cirurgia Quanto tempo dura E quanto tempo A pessoa precisa Ficar afastada Porque as vezes A pessoa tem problema No trabalho Dê uma rápida Para a gente Antes da gente Encerrar Rapidinho A cirurgia dura Em média 2 horas A 2 horas e meia Ele fica Em média Internado Em torno de 2 dias Ele fica Em média Com a sondinha Com aquele cateter Na uretra Em torno de 1 semana E em média Com 3 semanas 21 dias Ele volta A trabalhar Ele volta As atividades Normais Certo Agora A cirurgia É anestesia geral Anestesia local Anestesia peridural Anestesia geral Toda cirurgia Laparoscópica Robótica Tem que ser Com anestesia geral Porque é introduzido O gás carbônico Dentro do Abdômen Do paciente Nós temos Um site Na internet Que é um site Que é bastante Elucidativo Tem todas as informações Lá Fotos Vídeos Para quem tiver Interesse É muito fácil www.urologiarecife.com.br Tem todas as informações Que o paciente precisar E também Quem quiser Muito bem Roberto Ainda muito tabu O grande entorno Desse assunto É realmente Ter muito tabu E muito também Desconhecimento Porque a gente acaba Eu acho que essa questão Do câncer da mulher Do câncer de mama Ficou muito mais falado E o câncer de próstata Ficou sempre um pouco Em segundo lugar Eu acho Por isso que eu quis Trazer a luz Esse assunto E trazer o Dr. Tibério Aqui Que é uma referência Todo mundo fala muito Quando eu tive a oportunidade De falar com ele Por telefone Por outro assunto diverso Eu disse Não Vou levar ele para uma live Para a gente conversar Sobre esse assunto A live vai ficar gravada aqui E eu acho Que é muito interessante A gente trazer a luz Assuntos que ficam Às vezes lá no fundo Muita gente não fala E tem vergonha De perguntar Exatamente sobre essa questão É a questão Da virilidade masculina É a questão Do toque retal É a questão De tanto assunto Que fica tabu No universo Da cabeça da gente Como tratar isso De um jornalista Com um médico Mas a gente tem que falar Tem que falar É tudo corpo humano É tudo Faz parte da vida da gente E a gente tem que conversar É tudo questão E a questão de saúde Não é Roberto Tudo é questão de saúde Exatamente É o que eu digo É saúde É prestação de serviço Não é É vida que segue É vida que a gente está aqui Para continuar vivendo A gente quer isso Bem-estar dos nossos seguidores Bem-estar dos seus pacientes Bem-estar do que está Acompanhando a gente Doutor Tibério Está acabando Falta um minuto Eu quero que o senhor Se despeça Dos nossos seguidores Dizendo aí Seus canais de comunicação O seu Instagram Quem puder seguir Se quem quiser continuar Falar com o senhor E dizer que essa live Vai ficar gravada Com apoio da Cooper Gás Que a gente tem Essas entrevistas aqui Agradecer a Cooper Gás Mais uma vez Que proporciona Essa troca Que a gente tem E que o senhor Se despeça Roberta Muito obrigado Pelo convite Para mim foi uma grande honra Participar dessa live Aqui com você E com todos os seus Telespectadores E seguidores Gostaria de dizer Que eu estou à disposição De todos Para qualquer tipo De pergunta Qualquer tipo De dúvida Podem me seguir No dr.tiberiomorenojr Ou então Através do site Como eu falei www.urologiarc.com.br Ou então Lá na clínica O telefone da clínica É o 3222-2602 Estou à disposição De todos Doutor Tiberio Vou ter que ir Porque vai cair a live A live vai ficar gravada Tchau, tchau Obrigada por tudo Eu que agradeço Obrigado Boa noite Parabéns Boa noite Tchau Boa noite a todos Obrigado Boa noite an Boa noite a todos